Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje eu vou te mostrar como fazer transferência do mercado pago para a sua conta Nubank De uma forma bem simples, rápida e prática E lembrando que esse tipo de transferência que vai servir a TED Não vai ter desconto de nenhum centavo na sua conta Então se gosta do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Então sem mais enrolação, vem comigo Primeiramente nós iremos abrir aqui o nosso aplicativo do mercado pago Se você ainda não tem, vou estar deixando aqui na descrição Bom galera, aqui já estou logado no meu aplicativo do mercado pago Vou estar conferindo aqui o meu saldo Bom galera, aqui eu já vejo que eu tenho R$95 E nesse caso eu vou estar transferindo R$90 para a conta Nubank Para a conta da minha esposa Vou estar dando aqui uma olhadinha Deixa eu atualizar aqui o saldo dela Olha aí galera, ela tem R$53 disponível E agora eu vou fazer essa transferência de R$90 Bom pessoal, aqui em cima você vê aqui no rodapé Na parte superior tem a opção depositar dinheiro Transferir dinheiro Sacar dinheiro e mercado crédito Nesse caso nós iremos utilizar aqui a segunda opção Que é transferir dinheiro Você vai dar um toque aí no ícone Em seguida, como você quer transferir com o mercado pago Via Pix ou via TED E aí galera, aqui via Pix é grátis e cai na mesma hora Via TED cai até uma hora No entanto galera, eu já fiz aqui alguns testes de transferência E eu observei que cai em 30 segundos aí mais ou menos Esse valor, bem rápido mesmo Então vamos lá Você vai clicar aqui na opção via TED Transfira dinheiro na hora e grátis Aqui é o via Pix Você pode transferir via Pix para que suas transferências Sejam creditadas na hora Para qualquer conta e qualquer hora e lugar E o melhor, é grátis Se você quiser via Pix, você clica aqui nessa primeira opção em azul Transferir na hora Como nós estamos ensinando aqui pessoal Via TED, nós iremos clicar na opção de baixo Continuar a TED Em seguida você vai adicionar o nome do titular Logo após o CPF, o número do CPF O número da instituição do banco A agência O número da conta E por fim você vai colocar o tipo de conta Se é corrente, se é poupança E aí você vai em continuar Ok pessoal, logo após você fazer o preenchimento dos dados Com o número da conta E o CPF da pessoa Vai perguntar quanto você vai transferir Nesse caso aqui Irei transferir R$90, ok? Em seguida pode selecionar o valor Você vem em continuar Confira se está tudo correto Aí você vai ver o valor O tipo da transação Que no caso é TED, é gratuita Você não vai pagar nada, viu gente? Para estar fazendo essa transferência Bom galera, antes de transferir Você confere realmente se está tudo certo, ok? E aí você vai na opção Transferir Em seguida você vai colocar sua senha No caso aqui eu vou estar colocando A minha biometria Pronto galera Aparece aqui o seguinte Já enviamos sua TED Já está tudo aí certo, ok? Compartilhar comprovante Você vem compartilhar Você pode enviar para seu amigo aí No WhatsApp Ou em alguma outra rede social Ou você pode estar salvando também No seu smartphone, tá bom? E agora pessoal A gente vai aqui Para Nubank, né? Vou conferir o saldo Como eu falei anteriormente Você pode ver aqui, né? R$53,01 Tá bom? E agora eu vou atualizar aqui o aplicativo Para ver se já caiu, ok? Olha aí galera O dinheiro já está disponível na conta, né? Bem simples, bem rápido E é uma transação bem legal, pessoal Essa forma aqui através do TED, né? Cai na mesma hora, ok? Eu particularmente Ainda não utilizo muito o Pix, né? Porque por enquanto estou satisfeito, né? Com a transação via TED Que é bem rápida Bom galera Essa é uma forma bem bacana De você estar transferindo seus valores, né? Entre contas, né? Do mercado pago para o Nubank, tá? Sem descontar nenhum centavo E claro, né galera? O dinheiro liberado na mesma hora, tá bom? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse Espero ter te ajudado Se gostou, não deixe de se inscrever no canal De ativar as notificações E deixar aquele like aí Para fortalecer o canal, tá bom? Valeu, tamo juntos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo